Majorante versus qualificador. Qual a diferença? Vamos desmistificar e não elitizar o conteúdo para que você consiga aprender e saber a diferença. Vou usar dois artigos, o artigo 155 e o artigo 57, para fazer as separações e esclarecer para vocês quais as diferenças. Pois vamos, altera a pena, base, e o outro aumenta a pena, base. Ah, mas como assim? Parece que é igual. Vamos lá. Artigo 155. Famigirado, furto. Pena de 1 a 4 anos. Mas o parágrafo 4, ele é um qualificador. Vamos usar o parágrafo 4 e o inciso primeiro. Que seria, por rompimento de obstáculo. Qualificador. Ele alterará a pena base de 1 a 4 anos para de 2 a 8 anos. Ah, mas está muito confuso ainda. Calma aí. Alterou a pena inicial e a pena final. Contar, contar inicial e contar final. Foi de 2 a 8 anos com este qualificador. Artigo 1, parágrafo 4, inciso primeiro. O artigo 155. Vamos para o artigo 157. Formigirado, roubo. Esse artigo diz que se você fazer uso... Bom, primeiro vamos apenas a base dele. 4 a 10 anos. Nesse artigo diz que se você usar arma de fogo para cometer esse crime, não especifica se é arma de crime restrita ou de uso permitido do Estado de Desenvolvimento, que este vídeo será o primeiro de outros que irei desidentificar várias coisas do direito que ficam nubladas para muitos dos leitores e estudiosos que estão em busca de aprendizado. Vamos desidentificar e retirar a elitização deste conteúdo. Vamos passar de forma clara e simples. Esse aqui é um vídeo exemplo. E segue aí outros. Desde o princípio da trilha do direito. 4 a 10 anos. Artigo 157. Roubo. Se for usado arma de fogo, usou para assaltar, essa pena passa de 4 a 10 anos para 4 a 12 anos. Permanece a pena inicial de 4. Já começa com 4 anos. Crime de maior potencial ofensivo. Ambos são crimes de maior potencial ofensivo, pois a pena ultrapassa os 2 anos. Então, não são contravenções penais. Isso eu vou desmistificar depois para vocês o que são essas diferenças desses delitos. Tudo bem? 4 a 10 anos. Vai de 4 a 12 anos. Ah, mas ainda não entendi. Artigo 55. O parágrafo 4. O parágrafo 4. Qualifica. Alterou a pena base. O roubo, artigo 57, que fala de uso de arma de fogo, ou uso de arma de fogo, se o roubo for utilizado com arma de fogo, se for por uso de arma de fogo, vai ma-ma-jorar a pena. Ah, mas o que é ma-jorar a pena? É o que eu falei para vocês. A pena, né, começa nos 4 anos, não muda, não altera a pena base. Ele apenas estende, aumenta. O ma-jorar é aumentar. Qualificar é alterar a pena base. Tá ok? Quando cair em prova, ah, o artigo 157, uso de arma de fogo, vai qualificar o crime. Não. Vai ma-jorar. Tá ok? É diferente. 4 a 10 anos vai para 4 a 12 anos. Tudo bem? Então, as diferenças entre majorar e qualificar. Vamos colocar um R para qualificar, então a gente qualifica. Qualificar. Vamos fazer aqui embaixo. ó. Qualificar. 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 Majorar. Aumentar. Qualificar. Al-ter-ar. Tudo bem? guardo vocês nos próximos vídeos